Veja o exato momento em que o corpo de Pelé é retirado do hospital já sem vida. Acho que essa é uma das imagens mais tristes de se ver. Aqui é a hora de quem está vivo para e pensa, qual é o sentido da vida? Todos nós vamos passar por isso, é um momento que a gente não espera, mas no caso de Pelé todos já esperavam. Inclusive ele mesmo mandou chamar os netos para se despedir. O próprio enterro dele já estava sendo tudo programado antes mesmo da notícia do falecimento, porque, como eu disse, já se esperava devido ao estado de saúde dele. Mas esse é um momento muito difícil para qualquer pessoa, para toda a família, para quem conhece. É um momento que vai chegar para todos nós. Mas o que resta é o que você deixou em vida, o seu legado. Porque aqui não tem coroa, não tem majestade, não tem dinheiro, não tem status, não tem rei, não tem rainha. E você, o que tem deixado? Será que quando você partir as pessoas vão lembrar você com orgulho ou com pesar? Pense e reflita. O Edson fez história e sempre vai ser lembrado como o Rei Pelé. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, curta e compartilha. Beijinhos, tchau, tchau!